A solenidade marcou a primeira visita do comandante da 8ª Região Militar do Exército Brasileiro, que fica sediado em Belém do Pará. Na ocasião, o subtenente Alexandro, do tiro de guerra de Caxias, apresentou a tropa ao general Anísio Davi. Comando Militar do Norte, defesa e proteção da Amazônia Oriental, selva, selva, feita, fora de palma, selva. Hoje é uma data importante que comemora o aniversário da emancipação do município de Caxias. É o centésimo, oitagésimo, terceiro aniversário de emancipação. Coincidiu também com a chegada da primeira visita oficial do general comandante da 8ª Região Militar ao tiro de guerra de Caxias, para verificar como é que está o padrão de instrução, verificar como é que está o padrão de aprendizado dos nossos atiradores que incorporaram no corrente ano. Na sequência da formatura de apresentação, houve o hasteamento do pavilhão nacional. Também foi comemorado a passagem da data em que Caxias comemora 183 anos de elevação à categoria de cidade. O general do exército destacou a satisfação de passar a data na cidade. Estamos aqui inspecionando o tiro de guerra, já verificamos de antemão a qualidade do tiro de guerra, já é bastante tradicional esse tiro de guerra, há muitos anos aqui na cidade já faz parte da sociedade caxiense. E o tiro de guerra é o representante do exército brasileiro aqui na nossa cidade. E o exército brasileiro, o seu lema, assim como o tiro de guerra, é braço forte, mão amiga. Braço forte, aquela parte operacional, a parte do combate, a defesa da pátria. E a parte da mão amiga, é o trabalho que o tiro de guerra, que o exército brasileiro realiza, acolhendo a população, trabalhando para a sua população, construindo estradas, levando o desenvolvimento, combatendo a dengue, combatendo ações, até crimes transnacionais, coisas desse tipo. Mas o exército brasileiro, tendo o seu representante aqui, o tiro de guerra em Caxias, se sente extremamente bem representado pela qualidade do tiro de guerra aqui de Caxias. O prefeito de Caxias, Rabo Gentil, também recepcionou o general. Aqui eu tive o prazer de recebê-lo. E quando eu recebi aqui, o único pedido que eu fiz foi que ele pudesse amar a cidade, então quanto realmente nós amamos. E hoje não tem presente melhor, porque hoje é de fato, de direito, o aniversário de Caxias. E no aniversário de Caxias receber um presente como esse, onde todos nós aqui, reunidos no momento ímpar da cidade de Caxias, possamos juntos aqui propiciar e oferecer ao nosso povo aquilo que nós temos de melhor. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri